Bom dia a todos, retomando aqui mais um dia de discussão sobre os trials, manhã quente em Amsterdã, não só pelo calor, mas pelos resultados e algumas repercussões que os trials já estão causando. A gente deu uma mudada na maneira que a gente vai levar a hotline, a gente tinha falado com vocês ali no grupo, iniciando pela hotline 5 e não pela hotline 4, a gente vai deixar a parte da hotline 4.